Olá, alunos, alunos, aluninhos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui quem fala é o professor Gilles. E hoje nós vamos para a nossa quarta aula do DVD Styler. Se você não assistiu a primeira, segunda e terceira, eu aconselho você a assistir, porque você está perdendo e vai poder entender melhor. Bom, na última aula eu expliquei que eu mudei esse texto aqui e ele vai ter agora só função de texto, porque ele vai saltar para o início do menu atual. Ele não vai para lugar nenhum. Então ele tem a função de texto. A função de vídeo fica a cargo aqui. Só que quando você clica duas vezes sobre esse retângulo, vai aparecer aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui. Opacidade da imagem. Você vai vir aqui. Pode diminuir a sua opacidade. Eu vou botar a minha opacidade para 70. Olha só, ficou meio transparente. É uma opção que você tem. Vou vir para cá. Opacidade da imagem 70. Ficou transparente no mesmo nível. Vamos vir para cá. X e Y são os pontos. Vou mudar aqui para você ver. Vou para 25 e vou para 25. Ele mudou o retângulo aqui, ou seja, ele fez um retângulo arredondado. Eu acho mais bonito, mais profissional, retângulo arredondado. Mas aqui, se você gosta desse retângulo sem cantos arredondados nesse nível aqui, você fica só com esse padrão mesmo. Vamos clicar de novo nele. Largura da borda. Ele vai aumentar a largura da borda. Eu vou dobrá-la. Ficou uma largura muito grossa. Achei feio. Vamos botar uma largura da borda. Tem gente que gosta de pequenininho. Vamos botar para 2. Ele diminui, fica bem sutil. Eu gosto assim. Tem pessoas que gostam já no padrão de 5. Vai é do teu gosto agora, né? Mas antes nós vamos vir aqui. Vamos mudar esse menu, a cor dele. A cor do texto eu vou botar aqui. Eu vou botar essa cor aqui. Vou pegar esse código. Vou copiar. Vou dar ok. Ok. Vou vir para cá nesse. Vou vir para a cor do texto. Copiar o código, que é mais rápido, como eu te ensinei, que é o código da cor. E vou dar ok. Só para ficar em destaque. Muito bom. Está ficando até bonito o nosso menu. Vamos vir para cá. Nesse aqui agora, clicar. E nós temos aqui a largura da borda. Vamos botar para 1, para você ter uma ideia de como está ficando. Vamos botar aqui uma sombra. Só que eu quero uma sombra. Como ele está branco, eu quero uma sombra de cor vermelha. Vou clicar aqui. Vou dar ok. Tem que clicar nos três pontinhos. Não é na cor, senão você cancela a cor. E vamos ver como é que vai ficar o nosso trabalho. Olha lá. Ficou um retângulo com duas bordas. Então você faz aqui variados tipos de trabalhos aqui de diferentes intensidades. Eu posso vir aqui para o deslocamento da sombra. Posso vir aqui e botar em 12, que ele vai aumentar o seu desvio. Ele vai fazer um outro trabalho diferente. Nós podemos vir aqui trabalhar, por exemplo, como largura da borda. Eu vou botar aqui 0. O que vai acontecer? Ele vai tirar a largura da borda. Vai ficar aqui. Ficou muito feio esse retângulozinho. Vamos clicar de novo aqui e botar a largura da borda para 7. Um R e Y para 12. Um R e X para 12. X e Y. Opacidade da imagem. Vamos deixar 100%. Cor da borda. Vou mudar a cor da borda. E vou botar para verde. Ok. 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 Olha como é que ficou. Então, através daqui, você tem todos os tipos de alterações possíveis que você pode fazer no seu vídeo e na sua borda. Só clicando duas vezes em cima do seu vídeo. Nós vamos agora trabalhar com essa parte aqui agora. Nós vamos mudar um pouco. Eu vou sair daqui desse projeto, o que você já entendeu, e eu vou usar agora botões. Vocês estão vendo esses botões aqui? Eu vou escolher essa mãozinha aqui. Essa mãozinha, eu vou botar aqui. Esse é o nosso menu principal. Então, eu não posso colocar uma mão que vem para cá. Por que eu não posso colocar uma mão que vem para cá? Porque o que vai acontecer? Aqui não vai voltar para lugar nenhum. Já estou no meu menu principal. Então, o que eu tenho que fazer, na verdade, é colocar uma mão direita, dizendo que eu vou avançar para um próximo menu. É esse próximo menu que vai me fazer eu, que vai fazer com que eu consiga pular. Então, eu vou clicar aqui. Está vendo aqui escrito aqui embaixo o menu? Isso aqui é o menu. Isso aqui é o título. Isso aqui são os filmes. Isso aqui é o meu menu. Então, eu vou copiar com o botão direito do mouse. Presta atenção no que eu vou fazer. Botão direito do mouse, copiar. Vem para cá, no espaço em branco. Botão direito do mouse, colar. Eu criei uma cópia do meu menu 2. Então, eu tenho dois menus agora. Vamos ver aqui o seguinte. Eu estou usando aqui, copiar, colar, e eu copiei e colei quatro vezes esse menu. Então, tem um, dois, três, quatro menus. Copiar, colar. Eu tenho agora cinco menus e dois vídeos. Isso se você tivesse cinco menus, o que facilmente você faz no DVD. Isso é background, tá, gente? Isso aqui não é vídeo, não. Isso aqui é imagem. É o nosso plano de fundo. Eu criei, fiz uma cópia dele cinco vezes aqui. Quando eu colocar nessa mãozinha, eu vou vir aqui, saltar para, e escolher o menu que eu quero, que é o menu 2. Eu venho para cá. Ok. Quando eu clicar nessa mãozinha, ele vai aparecer exatamente esse menu. Para nós termos uma ideia, eu vou apagar esse vídeo, vou clicar nele, apertar Dell, e vou só deixar esse aqui colocar. Agora, o meu menu 2 tem isso aqui. Só isso aqui. Aproveitando que essa telinha aqui, eu estou no meu menu 1, certo? Eu estou no meu menu 1, e eu vou clicar no meu menu 1. Isso aqui é um background. Lembrando, tá, gente? Isso aqui não é vídeo. Vou clicar duas vezes nele. Ele tem um formato de 720x480, 16x9, e NOPSCAN. Eu vou deixar padrão. NOPSCAN. Está vendo aqui o plano de fundo? Você não vai trabalhar aqui com o plano, desculpa, com o plano de fundo. Você vai deixar ele do jeito que está. Os botões, início e fim. Isso quando tiver capítulos. Aqui você deixa marcada essa opção. Lembre-se do último botão selecionado. Por exemplo, está vendo onde está escrito aqui, áudio, vídeo do objeto? Você pode clicar nele e buscar no seu menu, aí onde está a imagem, música, vídeos, a sua música em MP3, em WAVE, e acrescentar nesse menu. Quando aparecer o nome da música aqui, quando você executar esse menu, ele vai tocar uma música de fundo. Então, vamos relembrar como é que isso aqui funciona. Eu vou vir para cá. Certo? Vou vir aqui. Vou sair daqui, que eu cliquei no errado, que não é nesse vídeo, é na imagem aqui. Eu vou vir para o menu 1, clicar nele. Está vendo aqui? Áudio. Clica duas vezes sobre o seu menu aqui embaixo, escolhe a sua música, e pronto. Você vai ter um fundo musical enquanto tiver esse menu aparecendo. Células você não vai mexer, ações você não vai mexer, menu de entrada. Aqui significa que você pode escolher raiz. Quando você usar o controle de DVD do seu DVD player, você vai poder dar raiz em qualquer menu que você tiver, em qualquer momento de vídeo que você tiver. ele vai voltar para esse menu principal. Para isso que funciona, você vai acionar esse menu. Você vai acionar a legenda, se tiver legendas no seu vídeo. Você vai adicionar capítulos, se tiver capítulos no seu vídeo, você vai pular capítulo, poder pular capítulo, ou voltar capítulo como um DVD profissional. você vai poder ver vários áudios, se ele tiver vários áudios, e vai poder ângulos de filmadores. Tem filmes que tem vários tipos de ângulos do filme que você está vendo. Não são muitos, mas você vai poder trabalhar com ângulos e assistir os vários ângulos daquela mesma imagem, daquele mesmo filme, daquele mesmo momento que você está assistindo. Comandos do pré-post, você não mexe. Deixa ele aqui. Isso aqui vai ser para uma outra videoaula. A princípio, você vai acionar o seu menu, e vai colocar o áudio no seu menu. E vai deixar o resto padrão. Se aqui tiver 4x3, você coloca 16x9, e você vai deixar um padrão aqui. Ok? Então você dá ok, e você já configurou o seu menu. Ele já tem uma música. Se você quiser aqui no menu 2, quando você clicar com a mãozinha, e ele vir para cá, eu vou para o menu 2. Se você quiser música no seu menu 2, é só colocar a música aqui no seu menu 2. Ok? Você vem para cá. Essa mãozinha que eu cliquei, significa que eu vou saltar para... Eu vou botar aqui, por exemplo, que toda pessoa, quando clicar nessa mãozinha, ela vai para o meu título 2. Então eu vou querer o meu título 2 aqui. Ok? Você pode mudar aqui também a cor da mão. Está vendo? Muda a cor da mão para verde, e para outras cores. Bom, o nosso tempo está se esgotando, e agora nós vamos para a nossa quinta videoaula. Muito obrigado por ficar aqui, e até a próxima. Tchau.